Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Nesse quadro eu escolho histórias que meus inscritos me enviaram, que eles juram que são reais ou que pelo menos uma boa parte é. E como sempre, relatos sobre sonhos sinistros também não podem faltar. Se você gosta de histórias de terror e coisas assim, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E nesse quadro aqui eu só leio as histórias e deixo um texto passando aqui do lado, então é o vídeo perfeito para você fazer outras coisas, ficar só ouvindo enquanto faz o que você quiser. E eu vou deixar nos comentários como que faz para você enviar a tua história caso você queira. E é isso, chega de enrolar, vamos começar. O Homem de Chapéu. História real. Desde os meus 6 a 7 anos, sempre senti que havia alguém no canto do meu quarto. Eu não o via e muito menos lhe via. Mas eu sentia, sentia que ele estava ali, sentia que estava me encarando. E no fundo da minha cabeça eu enxergava. Ele era alto e eu não conseguia ver seus olhos, nem sua boca, nem sequer sua roupa. Eu apenas via uma sombra, seu formato. E ao longo dos anos em que eu fui crescendo, percebi que ele tinha um chapéu. Até então, ele sempre foi apenas uma sombra preta, no canto do quarto, ao lado do meu guarda-roupa. E em um dia qualquer minha mãe estava limpando a casa. Eu estava sentada na minha cama, lendo meu livro favorito. Minha mãe limpou a sala, o banheiro, a cozinha e por fim chegou ao meu quarto. Nele tem uma porta que vai direto para a nossa varanda. Essa porta é de vidro e muito pesada. Enquanto minha mãe estava limpando, eu larguei meu livro e resolvi ajudar ela. Nesse dia, eu senti que ele estava ali. Senti que estava observando algo, mas não era eu. Ele estava ao lado da porta de vidro, como sempre, entre a porta e meu guarda-roupa. Aquele era o seu lugar, o seu canto. Fui sair da cama para ajudá-la, passei em frente à porta de vidro. E logo atrás de mim, vi a minha mãe. Até que a porta caiu. Aquela porta de vidro pesada, que era quase impossível cair, pois estava bem encaixada, caiu. E por sorte, minha mãe conseguiu sair de baixo a tempo. Ouvi o vidro se estilhaçar no chão. Me virei para trás e minha mãe estava no outro lado do quarto com os olhos arregalados. Olhei para o chão e vi os cacos de vidro espalhados. Ele tinha derrubado aquela porta. Eu sei. Eu vi. E não era para mim que ele queria que caísse. Mas eu só entendi isso depois. Alguns meses depois, entramos em uma fase difícil em relação ao meu avô. Ele sempre foi extremamente teimoso. Naquela época, ele estava bebendo muito, saindo de casa e voltando só de noite, passando horas e horas em um bar ali perto. Mas ele não podia, não podia mesmo. Seu problema de pulmão e no coração piorava toda vez que ele bebia. Minha mãe não conseguia impedi-lo de beber, apesar de tentar muito. Virou uma rotina. Ele acordava, bebia vinhos e várias letinhas de cerveja o dia inteiro. Ou saía e fazia isso naquele bar de merda, que inclusive, os velhos que diziam ser amigos dele, roubavam o dinheiro dele. E quem sempre nos sustentou era o meu avô. Então, nossa situação financeira também piorou. Estava tudo tão ruim, tão errado. Eu e minha mãe corríamos quase toda semana para o hospital com o meu avô, pois quando ele bebia, de noite, ele ficava com falta de ar e ele não parava. Todas as vezes que eu e minha mãe saímos, chegávamos em casa e se ele já tivesse chegado, ele iria estar podre de bêbado no sofá, falando coisas sem sentido. Mas se ele não estivesse chegado ainda, tínhamos que nós duas sairmos atrás dele. Toda vez que eu ouvia bêbado, eu sentia uma sensação ruim, uma energia ruim. Era como se eu enxergasse uma sombra preta atrás dele. Eu via o homem de chapéu atrás dele. E eu sabia que todas as vezes que meu avô saía e voltava para casa, ele trazia com ele o homem. Cada coisa ruim envolvendo bebida, drogas, brigas, todas vinham com ele. E ele sempre esteve ali, pois minha família sempre teve vícios. Eu sei. Teve outro dia que eu e minha mãe fomos para uma festa junina. Ela bebeu pra cacete e eu tive que levá-la para casa. Foi extremamente difícil. Ela não falava nada com nada e nem andar sabia direito. E ali estava eu, com 12 anos, sabendo que minha mãe estava só deixando o homem mais forte. Quando chegamos em casa, eu arrumei tudo pra ela e ainda dei comida. Ela tinha que ir pro hospital depois, pois meu avô estava internado. Ela nunca foi tão inconsequente igual a esse dia. Enquanto eu estava arrumando as coisas pra ela levar, do nada ela começou a surtar. Jogou arroz gelado do almoço que estava na panela, todo no chão. Derramou o café da cafeteira em toda a pia. Ela estava louca e eu sabia que não era bebida. Aquilo não era minha mãe. Ela gritava, me xingava, jogava tudo no chão e eu simplesmente não sabia o que fazer. Por mais que eu soubesse que ali não era ela, eu não tive medo. Peguei seus dois braços, que estavam se debatendo, e tentei acalmá-la. Depois de alguns minutos tentando e tentando, ela voltou ao normal. Parece que minha mãe tinha voltado ali. Depois daquilo acontecer, parece que a bebedeira tinha passado um pouco. Enfim, chamei um Uber pra ela e ela foi pro hospital cuidar do meu avô. Eu subi pra casa e antes que minha avó chegasse, limpei todo o café, juntei grão por grão de arroz e arrumei tudo, enquanto lembrava do ódio sobrenatural que emitia dos olhos dela, alguns minutos atrás. Eu estava extremamente cansada, obviamente, pois fiquei o dia inteiro na festa, vim a pé pra casa, guiando a minha mãe, e quando cheguei tive que limpar toda a sua bagunça. Esperei minha avó chegar em casa e me atirei na cama. Ali no escuro, pude ver ele. Não através dos seus olhos, mas sim da minha mente. Você não me assusta, apenas saia da minha casa, e principalmente da minha vida, sussurrei. Depois disso, rezei o Salmo 91 que tem ao lado da minha cama, mesmo não sendo tão religiosa. Fechei meus olhos e finalmente descansei. Uns meses depois, tudo continuou acontecendo. Ele continuou ali. Até que um dia, eu e minha mãe estávamos caminhando à toa. Já era quase umas 19 horas. Até que ouvimos um ponto de umbanda tocando alto. Eu e minha mãe somos apaixonadas pela umbanda, então resolvemos seguir o ponto. E vimos que tinha uma casa de religião ali. Minha mãe decidiu entrar. Eles foram queridos, deixaram ela assistir a sessão. E eu assisti de longe, pois estava com vergonha. Até que eu ouvi um grito, mas um grito doloroso. Fui ver de mais perto. Era minha mãe. Ela tinha incorporado algo. Fiquei confusa. Isso não podia acontecer. Ela nem era da umbanda. Estava um pouco assustada, até que a mãe de santo levou ela pra fora da casa, pra onde eu estava. Minha mãe se contorcia, gritava, chorava, mas não ela. O que estava dentro dela. Eu vi essa expressão de dor, de angústia. Foi agonizante. A mãe de santo começou a estralar os dedos, murmurando algumas palavras enquanto eu fazia isso. Mas não pude ouvi-las. Parecia que estava tendo uma batalha espiritual. Algo tentando ficar nela, e outra coisa estava tentando expulsá-la. Senti uma energia, ou algo do tipo me invadir. Senti uma vontade incontrolável de chorar. Mas eu não estava triste. E por mais que estivesse assustada, nunca fui de chorar de desespero. Eu chorei, pois a energia era tão pesada. Eu só conseguia botar pra fora, daquela forma. Depois de alguns minutos, a mãe de santo conseguiu tirar aquilo da minha mãe. Ela se sentou na cadeira e deram água pra ela. Depois que tudo se acalmou, a mãe de santo disse que aquilo era algo ruim. Muito ruim e forte. E que havia vindo da nossa casa. Que estava sugando nossa energia e trazendo coisas ruins. Quando ela disse isso, eu sabia, sabia que era ele. O homem de chapéu. Ela disse que provavelmente agora, ele não voltaria pra nossa casa. E foi o que aconteceu. Minha mãe conseguiu fazer meu avô parar de beber. Ele já não passava mais mal. Não havia mais tantas brigas e bebidas. Eu já não o via mais. Acabou. Tudo acabou. Achei que ela ter incorporado foi ruim, mas na verdade nos ajudou. Depois de anos, ele finalmente foi embora. Ou não. Ele pode ter ido embora, mas eu ainda vejo no fundo. Bem no fundo da minha mente. Oi Carol, sou sua fã e trouxe esse relato que aconteceu comigo pra você. Nada fictício, foi tudo real, infelizmente. Tenho 13 anos hoje e assisto seu canal desde os meus 9 anos. Meu Deus. Já trouxe outra história aqui que se chama O Homem na Janela. Também é real. Desculpe por qualquer erro ortográfico. A outra história você pode deixar que eu já salvei numa pastinha. Que relato bizarro. Mas olha, eu não sei se vai fazer sentido isso que eu vou dizer, mas tenta esquecer esse homem de chapéu ou qualquer coisa assim. Porque às vezes, quanto mais a gente lembra, a gente fica carregando essas coisas ruins com a gente. Ah, eu espero que você e toda a tua família fiquem bem. Vamos pro próximo. Aquela maldita coisa. Oi Carol, espero que goste da história real que não é minha. A história é o relato da minha mãe com a minha tia. Segundo minha mãe, ela era adolescente, por volta de seus 15 anos, eu acho. E minha tia uns 11 ou 12. Elas estavam dormindo no quarto delas. O quarto era compartilhado. O guarda-roupa era de madeira, antigo. As camas eram de tijolos. Sendo assim, só o colchão em cima. Em uma noite que estavam todos da casa adormecidos, meu tio tinha a quarto separado. Mas nessa noite, ele não estava em casa. Tinha saído pra uma festa. E mesmo assim, ia voltar só no outro dia. Minha tia e minha mãe estavam dormindo, cada um em sua cama. Até que minha mãe, despertada por passos de cascos andando pela casa. Como se fosse um bicho ou um tipo de cavalo. Mas não se ouvia quatro passos como animal. E sim, somente dois. Até que minha tia também foi despertada com os mesmos barulhos. E perguntou baixinho, já que as camas eram praticamente quase juntas. Se minha mãe tinha ouvido. Minha mãe havia dito que sim. E percebeu que minha tia estava chorando muito. Mas baixinho, pra não chamar a atenção daquela coisa. Então minha mãe, com seu instinto protetor, pulou rapidamente pra cama de minha tia. Colocando cobertor por cima delas. E foi tentando acalmar ela. tampando a boca dela pra que não fizesse nenhum barulho. Logo em seguida, ouviram abrindo a porta do quarto do meu tio. Ouviram porque os quartos são um do lado do outro. E começaram a ouvir um barulho de alguém andando, arranhando a unha na parede. Até então, as duas pensaram que poderia ser meu tio fazendo alguma brincadeira. Afinal, ele sempre fazia uma brincadeira com elas. Mas como havia dito, ele não estava em casa. E voltaria somente no dia seguinte. E assim, escutando os mesmos passos que antes. Até que elas ouvem os passos, de repente param. E ouvem o barulho da porta do quarto delas abrirem. Minha tia chora enquanto rezava, mas baixinho, com medo daquela coisa. Minha tia estava deitada do lado da parede e minha mãe na ponta da cama. Assim, então, elas ouvem essa maldita coisa andar pelo quarto delas, até parar em frente à cama que estavam. Minha mãe chorava e rezava o tempo todo, até que minha mãe sentiu em suas costas uma respiração pesada, como se fosse realmente de um bicho. Minha mãe ficou congelada, não se atreveu a mexer nem os dedos. A coisa saiu do quarto. Enquanto não amanheceu, ele não parou de andar pela casa toda. E todas com o mesmo som de dois cascos de bicho. Logo ouviram minha avó levantar, já que ela levanta cedo. Quando ouviram minha avó, suspiraram aliviadas. E quando a minha avó as viu, elas estavam muito assustadas. Então falaram o acontecido para minha avó. Ela disse que poderia ter sido meu tio, mas elas haviam falado que ele tinha saído, então não fazia sentido. Mesmo assim, resolveram perguntar para o meu tio. Ele havia dito que ele não foi para casa à noite, que dormiu na casa de um amigo. Até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu naquele dia. Quando minha mãe conta, até arrepia. Tentei um dia perguntar à minha tia, mas ela tem tanto medo que fica mudando de assunto comigo. Então preferi não perguntar sobre e deixar como está. Mas minha mãe nunca esqueceu daquele dia. Meu nome é Ianka, tenho 15 anos e espero ter gostado. Desculpe se tiver uma letra ou palavra errada. Nossa, isso deve ter sido muito intenso e muito bizarro para até hoje tua tia não conseguir falar sobre isso. Que nome diferente, eu adorei teu nome. Obrigada por compartilhar tua história com a gente. Ou melhor, a história da tua mãe e da tua tia. Viu? Também vale eu fazer isso, compartilhar a história dos outros. Se quiser, né? E se a pessoa autorizar. Enfim, vamos para o próximo relato. Medo. O medo é uma emoção famigerada. Pela psicologia, o medo é o estado afetivo provocado pela consciência do perigo, ou que ao contrário provoca essa consciência. Isso significa que o que você teme é o próprio medo. Isso é muito sensato, disse o professor Lupin. Sensato? Por que seria sensato temer o medo? Temer é uma emoção de temor, isso não faz o menor sentido. Para tentar entender isso, é natural lembrar de situações que senti medo, que estive consciente do perigo. Tem aquela vez que assisti A Freira pela primeira vez, mas eu não fiquei com medo. Eu apenas me assustei. É diferente. Medo eu senti quando rolava o feed do Instagram às três da manhã. Obrigada, Insônia. E vi um vídeo engraçado de uma moça mexendo no celular com a legenda Solteira sim, sozinha nunca. Dava a entender que ela tinha vários contatos e, apesar de solteira, não estava desacompanhada. Mas quando ela dá as costas para a câmera, tem um bicho feio, preto e sorridente atrás dela. Sim, definitivamente aquilo foi medo. Provocar a consciência do perigo. Só de lembrar, consigo sentir as batidas do meu coração ficando descompassadas, aceleradas e desesperadas. Também senti medo quando desci do ônibus na volta do trabalho depois das 23 horas e um homem mal encarado desceu no mesmo ponto que eu, apesar de não dar indícios disso enquanto estávamos dentro do ônibus. Também fiquei com medo quando parei na rua para ver se ele me seguia ou se era loucura e ele também parou. Ou quando mudei de direção e ele me acompanhou. Sim, foi medo. Consciência do perigo. Mas por que existe a expressão morrer de medo? Será possível que alguém sentiu um medo tão grande que seu coração parou? Isso pode ser definido como medo de morrer? São questionamentos válidos? Não sei. Na verdade, isso tudo era para tentar escrever uma boa história ditada pelo medo no meu ouvido. Cada palavra dita com tremor na voz e arrepio nas costas. Eu não o vejo mas eu posso sentir. Posso sentir sua mão gélida no meu ombro. O arrepio no nuca causado pela sua respiração e o coração acelerado causado pelo sentimento da presença que eu não vejo mas eu sinto. Se eu tivesse uma mísera ideia do que significa temer o medo eu não teria ido atrás de encontrá-lo. Sim, o medo. O sentimento, a emoção, a consciência de perigo, a coisa toda. Eu achei e me arrependo sim, bastante. Talvez eu não durma essa noite de medo porque estou ignorando as palavras sussurradas no meu ouvido para te contar essa história. O medo é real e se eu fosse você eu não ia atrás de encontrá-lo. Oi Carol, tudo bem? Isso é um relato real de coisas que aconteceram comigo. Às vezes que eu senti medo na vida. Eu queria mandar uma história para você porque adoro o seu canal mas estou acostumada a escrever romances com fins trágicos e dramáticos. Bem emo mesmo. Amei. Espero que goste do relato que gele sua espinha como gelou a minha porque eu queria encontrar um medo para colocar numa história para mandar para você mas sentir o medo em si foi horrível. Que jeito lindo e interessante de contar eventos bizarros. Eu amei tua escrita, sério, que coisa mais linda, meu Deus. Se tu quiser escrever mais e mandar para mim eu vou amar. Pode ser qualquer coisa, pode ser só como foi o teu dia eu vou amar ler. Ai, enfim. Vamos para o próximo relato. Natielli. Eu não sei como começar a contar essa história. Essa é a primeira vez que eu vou falar sobre isso e escrever. Essa história aconteceu comigo baseada em fatos reais. Tudo começou quando eu tinha 11 anos eu acho. Eu dormia no quarto junto com minhas duas irmãs mais novas em uma cama beliche. Eu dormia em cima. Eu sempre ficava dormindo virada de lado. Uma noite eu estava dormindo até que acordei de madrugada e olhei para cima do meu guarda-roupa e vi tipo um rosto mas não sabia se era real ou como acabei de acordar estava vendo coisas. Eu voltei a dormir. No outro dia fui para a escola e comecei a ver uma menina mas ela não parecia real. Bem estranho de explicar. Como eu não sou muito medrosa fui tentando me aproximar dela, sabe? E falei para as minhas amigas. Elas não acreditaram muito no começo mas depois consegui provar. Eu sou boa em desenhar então tentei fazer um desenho dela e mostrei para elas. Aos poucos consegui falar com essa tal menina que só eu via. Uma vez pedi um sinal para provar para duas de minhas amigas. Estávamos na quadra e pedi para essa menina mover meu cabelo. Então uma mecha no meu cabelo subiu para cima e minhas amigas viram. A partir desse dia elas acreditaram em mim. A menina era inofensiva e não falava apenas dava sinais com a mão, sabe? Nunca fez nada de mal e na minha cabeça ela era uma amiga imaginária ou algo assim. Um dia tive coragem e perguntei o nome dela. Ela demorou muito para dizer mas depois de uns dias pedindo ela disse que era a Natielle. Mas depois disso comecei a fazer muitas perguntas tipo onde ela mora onde está a família dela e coisas assim mas ela nunca quis responder. A única coisa que descobri foi que ela disse que já havia morrido há muito tempo. Depois disso comecei a me distanciar porque comecei a ficar com medo. Depois de um tempo sem falar com ela ela foi meio que desaparecendo. Eu a via poucas vezes mas ela sempre me olhando de longe. Uma vez estávamos na sala de aula e minha amiga foi jogar algo na lixeira e quando voltou disse que havia sentido cheiro de fumaça tipo de cigarro. Eu disse a ela que Natielle estava do lado da lixeira e começamos a pensar que talvez ela tivesse morrido queimada e começamos a pesquisar várias coisas. Achamos uns livros na biblioteca de alunos antigos da escola, sabe? E achamos uma menina chamada Natielle. Ela era muito parecida. Dizia que ela havia falecido em um acidente de carro e que o carro pegou fogo. Então, acho que sim era ela. Depois desse dia ela começou a aparecer bastante e quando eu acordava tinha marcas no braço tipo de apertões e mordidas e a feição dela estava diferente. Ela aparentava estar mais brava como se não quisesse que eu descobrisse o passado dela e começou a ser um pouco mais assustadora. Eu comecei a fazer várias orações e a pedir para ela me deixar em paz até que nunca mais a vi. Aí depois de uns dois anos estava contando sobre ela para uma nova amiga e do nada essa menina começou a chorar muito e gritar. Eu não tinha entendido nada. Por conta disso fomos para a diretoria e ela disse que eu falei no ouvido dela dizendo que iria matá-la mas eu nunca disse isso e eu acho que foi a Natielle. Depois disso ocorrido nunca mais falei sobre ela. Essa é a primeira vez depois de anos que conto essa história. Sei que ficou muito comprido mas tentei fazer um grande resumo de tudo. Hoje em dia tenho 19 anos e moro nos Estados Unidos. Eu nunca mais vi nem quero ver. Sei que muitos não vão acreditar mas isso aconteceu comigo. Espero que tenha gostado da história. Tem algumas outras histórias para contar mas vou deixar para a próxima. Obrigada por ler. Pode mandar quantas histórias tu quiser a gente vai amar. Que bizarro. O pior é que pensando bem eu faria o mesmo de começar a fazer várias perguntas sabe provavelmente irritar vários espíritos. Que sinistro. Vamos para a próxima. A Mulher Oi Carol já assisto seus vídeos há um tempo e sempre tento criar coragem para enviar minha história também. Passo muito mal em contar a ela por me trazer lembranças angustiantes mas hoje essa coragem veio e estou aqui para compartilhar minha história. Desde quando eu era criança sempre relatei aos meus pais ver coisas paranormais como meus brinquedos andando pela casa gavetas da cozinha abrindo e fechando vozes cochichando passos atrás de mim pesadelos terríveis e vultos mas nunca me deram ouvidos sempre dizendo que eram coisas da minha cabeça que eu tinha que esquecer aquilo e evitar assistir a vídeos ou filmes que fortalecessem essas coisas na minha cabeça porém além de eu ver coisas fora do normal eu amava assistir as coisas no tema terror. Esses eventos começaram a acontecer quando eu tinha meus 6 anos e foram até meus 12 anos mas desde lá nunca foram acontecimentos realmente preocupantes ou que me dessem um medo absurdo que me deixasse sentir perigo até então. Meu pai e minha mãe são separados mas apesar disso meu pai não cumpre o acordo de me ver de 15 em 15 dias. vejo meu pai no máximo 3 vezes no ano e sempre foi assim desde os meus 8 anos. Chegou o dia do meu pai me buscar pra eu passar um final de semana com ele lá eu dormia no quarto dos meus dois irmãos no chão eles não tinham um colchão então minha madraça sempre fazia uma cama com cobertores pra eu dormir do lado da cama dos meus irmãos. Já tinha chegado a hora de nós irmos dormir e sempre quando eu ia dormir lá meus irmãos normalmente ficavam até umas 4 da manhã acordados jogando juntos. Antes de dormir eu mexi um pouco no celular e depois de um tempo guardei ele debaixo do meu travesseiro e fui dormir. Nesse dia estava previsto uma tempestade pra durante a noite então de madrugada acabei acordando com um som de trovão muito alto e com uma chuva muito forte. Lembro-me de ter acordado assustada com os barulhos da tempestade e de ter pegado meu celular pra ver a hora eram 4 e 36 da manhã. Larguei meu celular e comecei a olhar em volta percebi que o quarto estava muito escuro mais escuro que o normal. Eu sou uma pessoa que tem muito medo do escuro então me sentei e comecei a chamar pelos meus irmãos que estavam dormindo profundamente. De repente um trovão extremamente alto soou pelo quarto o iluminando por completo. Nesse momento olhei pra ponta da cama dos meus irmãos e percebi algo estranho tipo uma silhueta mas não tinha conseguido identificar o que de fato era. Fiquei encarando a escuridão forçando meus olhos a enxergar alguma coisa. Quando outro trovão iluminou o quarto novamente e podendo assim revelar o que estava lá meu coração disparou meus olhos se arregalaram e a vontade de chorar veio instantaneamente. Era a silhueta de uma mulher alta devia ter uns 2 metros de altura muito magra com mãos e unhas gigantes cabelos molhados como se estivesse vindo daquela chuva olhos arregalados e inteiramente brancos ela olhava diretamente pra mim consegui ouvir as gotas de água de seus cabelos pingando no chão. Fechei meus olhos e comecei a gritar pelo nome dos meus irmãos que não acordavam. Depois de muito tempo os chamando e sacudindo eles analisei-os e percebi que não conseguia ver os seus rostos como se não fossem eles. Me deitei rapidamente me cobri com cobertor até na cabeça e chorando muito. Parecia que a chuva tinha engrossado e que os trovões tinham ficado mais altos. Comecei a tentar rezar mas por conta do nervosismo não consegui me concentrar. Tentei pegar meu celular mas ele tinha sumido. Não estava em lugar algum. Até que resolvi ficar quieta pra ver se alguma coisa acontecia. Sabe quando você está deitado na cama ou no sofá e alguém se apoia e o colchão afunda bem onde a pessoa se apoiou? Pois bem eu senti minha cama afundando como se alguém tivesse ficado de quatro em cima de mim com a cabeça bem próxima da minha. Eu sentia isso. Apenas minha orelha tinha ficado pra fora da coberta então comecei a ouvir uma respiração se aproximando do meu ouvido até que comecei a sentir ela. Mas um trovão extremamente alto soou pelo quarto e eu apaguei. Acordei no outro dia muito suada e muito assustada fiquei um bom tempo procurando meu celular e eu achei debaixo da cama. Como foi parar lá? Não faço a mínima ideia. Segui o dia normalmente mas muito pensativa sobre o que tinha acontecido e com muito medo de dormir de novo. Não relatei nada ao meu pai nem à minha madrasta nem aos meus irmãos. Faz quase uns dois anos desse ocorrido e nunca mais vi essa mulher e nunca mais vi as coisas que via antes com tanta frequência. Contei a história pra alguns familiares mas a maioria não acreditou e os que acreditaram não puderam fazer muito. Mas só de confiarem na minha história já está de bom tamanho. Obrigada por ler minha história e perdão por algum erro ortográfico. Beijos caroal no seu canal. Ui, que bizarro. Mas olha se não deu mais nada a gente tá ótima, né? E pelo menos ela não fez nada de ruim com você. Além do mini trauma. Tomara que ela continue bem longe de você. Vamos pra mais um relato. Meu melhor amigo. Essa é uma história real não necessariamente de terror mas com um relato sobrenatural e extremamente triste sobre um dos meus melhores amigos que chamarei de G. Peço desculpa se ficar grande. Era 2010 e eu tinha o melhor grupo de amigos. Éramos um grupo de dois meninos e três meninas. E todos nós tínhamos 12 anos e estudávamos na mesma sala. Tirando G que tinha 13 e consequentemente estavam lá na nossa frente na escola. Porém isso nunca atrapalhou nada pois nós costumávamos passar todos os momentos possíveis juntos. E até tínhamos um lugar no pátio da escola que parecia que todos os outros alunos sabiam que era nosso porque ninguém mais sentava lá. Quando nós não estávamos juntos fisicamente nós estávamos conversando online pelo Orkut ou MSN. O G era sem dúvidas a melhor pessoa do grupo. Extremamente inteligente e incrivelmente lindo mesmo sendo tão jovem. Chega a ser bobo de pensar hoje em dia mas ele era o crush de metade das meninas da escola e eu e as outras duas meninas do grupo adorávamos que as pessoas sentissem inveja da gente porque ele não ligava mais para nenhuma delas. Ele não se encaixava esteticamente com o nosso grupo porque éramos todos projetos de emos e ele era um church boy por ser criado na congregação cristã. Ele era um rebelde em silêncio. Dizia que as bandas favoritas dele eram Tokyo Hotel My Chemical Romance Black Veil Brides mas os pais dele nunca deixavam ele ouvir esse tipo de música do demônio e isso é importante para a nossa história. Era outubro de 2010 e o feriado de Nossa Senhora Aparecida ou do Dia das Crianças caiu em uma terça-feira fazendo que a escola e vários negócios da minha cidade fizessem um feriado prolongado. Um centro de eventos no nosso bairro resolveu fazer um evento com músicas, brincadeiras e comida para as crianças e adolescentes. Várias bandas regionais bandas covers e etc. foram anunciadas e nós estávamos muito animados porém a mãe do G não permitiu que ele fosse por causa de uma das bandas emo que tocaria e o pai dele percebendo que ele estava triste e resolveu levar ele e mais dois primos para pescar em um rio próximo à minha cidade. No dia 11 de outubro de 2010 aproximadamente às 16 horas eu e meus amigos começamos a passar mal ao mesmo tempo durante o evento. Eu estava muito tonta e com falta de ar nós precisamos procurar um lugar para sentar e foi uma das sensações mais estranhas do mundo porque nós estávamos nos abraçando e segurando uns aos outros como se nossa vida dependesse disso e então nós começamos a chorar. Alguns minutos depois depois que algumas pessoas nos trouxeram água e nós nos acalmamos resolvemos ir para as nossas casas. No dia seguinte ninguém esteve online porque ainda nos sentíamos mal não tivemos notícias um dos outros nem do G. Então no dia 13 eu fui para a escola normalmente percebi que algumas pessoas estavam me olhando fiquei morrendo de vergonha achando que era por causa do evento mas continuei caminhando até a minha sala antes mesmo de o sinal tocar sinalizando o início da aula a diretora entrou na sala e pediu para que eu e meus outros três amigos acompanhasse nos levou até a sala do G. Ela pediu para que nós nos sentássemos e deu a pior notícia que eu já ouvi. Meu amigo foi pescar com o pai e seus dois primos eles estavam brincando de um lado do rio e o pai dele do outro o pai dele os chamou para perto os primos resolveram dar a volta no rio pela terra mas o G decidiu que iria atravessar nadando quando ele estava na metade do rio ele foi surpreendido por um redemoinho que o impediu de continuar e o puxou para o fundo exatamente no mesmo horário em que todos nós passamos mal já se faziam mais de 24 horas e ele ainda não havia sido encontrado todos nós fomos liberados pela escola e resolvemos ir até a casa dele enquanto os bombeiros e outros familiares continuavam a buscar por seu corpo no rio nós ficamos com a mãe dele e nunca tínhamos nos conhecido porque o G tinha medo que ela não gostasse dos amigos dele por causa do jeito que nós nos vestimos e as músicas que nós ouvíamos nunca imaginei que o nosso primeiro contato seria em prantos nunca tínhamos nos visto e nos encontramos abraçadas e chorando a morte de alguém que amávamos tanto ficamos por lá até de madrugada e voltamos no dia seguinte ela nos agradeceu pela companhia e disse uma frase que até hoje dói perdi um filho mas ele me mandou quatro anjos em terra naquela noite eu sonhei com o G eu estava em um lugar que eu não conhecia mas era tudo muito claro e ele estava mais lindo do que nunca nós nos abraçamos ele segurou meu rosto e disse olhando nos meus olhos eu te amo tanto eu tô bem vai ficar tudo bem eu juro e eu acordei chorando não passaram nem cinco minutos e o telefone da casa tocou finalmente após quatro dias eles tinham encontrado o corpo dele e o velório aconteceria pela manhã todos nós do grupo sonhamos com ele naquela noite tenho certeza que ele veio se despedir gostaria de que essa história acabasse aqui triste mas com o encerramento principal doce porém algumas semanas depois o pai dele tirou a própria vida por se sentir culpado pelo que aconteceu e a mãe dele se mudou do bairro e nunca mais tive notícias dela espero que ela esteja bem meu Deus eu senti todas as emoções do mundo lendo a tua história desde a nostalgia feliz com a citação das bandas do MSN nossa foi totalmente a minha vida também até uma tristeza infinita eu realmente sinto muito que você tenha passado por isso caramba que história triste e eu espero que você e a mãe dele estejam bem eu li essa história três vezes tentando ficar ok enquanto eu lia eu não consegui ai gente essas foram escolhidas de hoje se você chegou até aqui comenta pra mim um emoji de coração preto bem emo em homenagem ao G caso você queira comentar alguma coisa e não saiba o que comentar mas quer me ajudar no engajamento mesmo assim muito obrigada a todos que enviaram essas histórias e se a tua não apareceu ainda calma que um dia a gente chega lá se você quiser me mandar alguma história pode ser creepypasta pode ser inventada pode ser real pode ser relato de sonho sobre o que você quiser tá é só fazer isso pelo meu site eu deixo na descrição do vídeo e também num comentário fixado um link ele vai direto pro meu site é só preencher e enviar bem facinho eu sei que esse episódio de hoje foi um pouco mais pesado mas mesmo assim se você gostou e quer mais clica no gostei e inscrever-se ali embaixo e se você clicar naquele sininho que aparece ao lado isso ativa as notificações assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui quando ele tá de bom humor e lembrando que se inscrever em algum canal aqui no YouTube é de graça tá isso só serve pra que você diga pro YouTube que você gostou daquele canal e quer ver mais conteúdo assim e daí ele te mostra mais coisas parecidas e mais vídeos daquele canal me segue no Insta se você quer ver coisas extras de mim eu também posto às vezes mini tutorial de maquiagem spoilers dos próximos vídeos enfim e é isso aí eu espero que vocês estejam se cuidando muito obrigada por assistir e a gente se vê na próxima bons sonhos a gente se vê na próxima